Nossa vida se constrói a cada dia Nossa história, nossa luta, nossa voz Nossos sonhos podem sempre se realizar Se a gente tem coragem de mudar Somos todos companheiros de um mesmo coração Nós lutamos pra fazer uma nação Somos todos cidadãos querendo ver acontecer Nosso Estado vai crescer com nossa união Olívio é o povo, Olívio é do povo E o grande do sul vai dociar E o cheio de coragem para mudar Nessa noite escuro uma estrela vai iluminar Tchau Tchau